Chegou a hora, já posso ouvir O chamar de uma voz como o forte do banco Quem tem a vida já pode sentir o amor do Espírito no coração Não tem você forte, posso contigo serei E as palavras em tua boca eu colocarei Vou caminhar, vou sair, vou falar, espalhar a semente do reino E dominar essa terra usurpada Fazendo um plano de Deus se cumprir Juntos com Cristo a glória se revelará Tua vitória podemos então expressar 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 Chegou a hora, já posso ouvir O chamar de uma voz como o forte do banco Como o forte do banco Quem tem a vida já pode sentir o amor do Espírito no coração Não tenta ser forte Não tenta ser forte, pois o contigo serei O contigo serei E com o alto do Espírito no coração Só expressar Então 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 expressar